Mas outro assunto hoje do nosso bate-papo é a implantação de internet de baixo custo e menor consumo de energia na Estação Científica Ferreira Pena do Museu Guild, essa estação que está instalada no município de Melgaço, no Marajó. A iniciativa faz parte de um projeto que é coordenado por Marcos Souza, que está aqui com a gente, que é doutor em Engenharia Elétrica e vem explicar os detalhes desse projeto para nós. Agora do programa nós vamos ter dois assuntos. A gente começa com o Marcos Souza, que é doutor em Engenharia Elétrica e coordena um projeto, porque ele também é pesquisador do Museu Paraíso, Emílio Guild, e ele coordena um projeto no Guild, na Estação Científica Ferreira Pena, que é um projeto de conectividade, de internet também, que aí está incluído nesse projeto, né Marcos? E aí eu queria, tudo bem? Obrigada por você ter vindo. Obrigada pela oportunidade, aí a TV Cultura. Imagina, a gente tinha que saber como é que é exatamente esse projeto que vocês vão instalar ou estão instalando lá em Cachuanã, né? Exatamente. Bom, primeiro veio com uma grande demanda aqui na região amazônica, né, que conectividade de dados sempre foi um problema, né, tanto nas cidades, né, em Belém, e quando se fala nos interiores, nas regiões mais remotas, a situação é mais precária ainda. E o Museu Emílio Guild, ele tem uma estação científica, né, uma base científica que fica em Melgaço, ali na Ilha do Marajó, né, que fica dentro da nossa Floresta Nacional de Cachuanã, de 33 mil hectares. E basicamente o que acontece? Ali na estação científica, ela tem conectividade de dados via uma rede CIPAM, via... Via... Satélite? Via satélite. Porém, as proximidades são totalmente desprovidas de dados, né? E um grande problema que tem ali, o que que é? Que existem torres de observações ali que monitoram o clima, né? Tem torres de climatológicos que eles não são conectáveis, né, não estão conectáveis em tempo real, onde a cada 15 dias, por exemplo, um técnico precisa ir até essas torres para poder coletar os dados e transmitir para a estação e assim transmitir para cá os dados, né? Eu sempre digo assim, o sonho de qualquer secretaria de meio ambiente ou unidade de conservação... Coitado dos meteorologistas. Pois é. O sonho deles é ter aquelas informações em tempo real, né? Porque, infelizmente, ou ainda é uma limitação, né, boa parte dos problemas ambientais que a gente identifica, ainda se utiliza muito fotos por satélite, por exemplo, identificação de queimadas, né? E transmitir, permitir, oferecer conectividade de dados ali, permitiria, por exemplo, a gente colocar um equipamento no meio da floresta, onde esse equipamento poderia captar umidade, temperatura, quantidade de óxido de carbono, se está havendo queimado ou não, né? E poder transmitir em tempo real, por exemplo, para cá, para Belém, e dizer se aquela área está havendo uma queimada ou não, né? E, possivelmente, também é possível estar oferecendo internet, né, para aquelas populações iberíneas, por exemplo, né? Então, o projeto engloba isso tudo, é isso? O projeto em si, ele engloba a você levar conexão de dados. O que pode ser feito a partir disso, tem um leque de opções, né? Só você, o fato de estar só levando conexão de dados para dentro da floresta, intrafloresta, já é um desafio enorme. Por quê? Porque uma coisa é você conseguir ter duas torres, né, de transmissão, ponto a ponto, numa localidade aberta, numa cidade aberta, é mais fácil. Agora, numa vegetação, onde você tem uma copa de árvores de 30, 40 metros, é um desafio enorme. E aí, vocês, diante desse desafio, desenvolveram... Isso, nós utilizamos, nós, através de uma tecnologia chamada ZigBee, né, que a gente permite a utilização dessas caixinhas aqui hermétricas, né? Marcos, mostra sempre aqui para que essa câmera pegue, tá? Por favor. Basicamente, é esse equipamento, onde eu tenho um dispositivo aqui, de comunicação de dados com bateria. E o que é interessante, que ele é baixo custo, né, e de baixo consumo de energia, porque apenas com essas quatro baterias aqui, eu consigo um tempo de vida útil de um ano. Ou seja, no mínimo um ano, né, ele pode durar até mais. E ele, dentro da floresta, né, ele comunica os dados, né, e é por demanda, é caso haja necessidade de transmitir, senão ele fica hibernando, ele fica dormindo ali, né, e fica transmitindo as informações. Qual é a ideia? O que que o projeto inicial ele prevê, né? Ele prevê o estudo inicial aqui, dessa tecnologia, ainda aqui em Belém, né, lá no Museu Guild. E nessa segunda etapa do projeto, nós já vamos estar levando esses equipamentos, que já estão prontos, funcionais, inclusive. E da torre, né, que fica, a primeira torre fica a uma distância da estação de 850 metros. A segunda já fica de 3 quilômetros. E já há uma terceira implantada recentemente, que já fica no meio da Bahia ali, mas que inicialmente o projeto não visa chegar até lá. Mas dessas torres, né, que é a mais distante, de 3 quilômetros, é oferecer conectividade da torre até a estação. Da estação já tem internet online, né, via satélite. E todos esses dados já seriam transmitidos pra cá, pra Belém. Ou seja... Nosso ZigBee, você vai colocar de quanto em quantos metros, assim? É, nós fizemos um teste agora, recentemente, lá no... Tanto no Parque Isobotânico, quanto no campo de pesquisa ali, na Perimetral. Ele tem um raio de alcance com apenas dois, e em média ele chega de 350 até 450 metros. Ou seja... Aí vocês vão colocar isso nas árvores? Exatamente. Se houver oportunidade, eu trouxe algumas imagens aí de como eles vão ser colocados. Eles são presos, são fixados. Fixados, né, ele tem uma fixação na árvore, né, agride, praticamente, na verdade, não agride o meio ambiente, né, porque o problema é quando você coloca uma torre no meio da floresta, né, que pode provocar um dano ambiental. Aqui não. Nesse caso não, você vai aprender fixar nas árvores. Exatamente. Ele é o menos intrusivo possível de uma tecnologia dentro da floresta em si, né. E ele está programado para pegar que tipos de dados? Esses dados que tu falaste, assim, de temperaturas? Inicialmente, por quê? Nessas torres tem um equipamento meteorológico, né, que ele já capta, ele já pega essas informações ambientais. Só que hoje o procedimento é totalmente manual, né. Tem que vir um técnico, né, do Museu Gild, também da UFPA, que ele coleta aqueles dados, sobe a torre de 40 metros, né, e trazendo esses dados, volta para Belém, né, e aí sim faz análise em cima desses dados. Com esses equipamentos aqui, a gente já poderia capturar esses dados em tempo real e transmitir essas informações. Aí são informações diversas sobre a região, é isso? Exatamente. Tempo, clima, né, dióxido, de carbono, enfim. Que aí você está ali para estudar no geu. Se você não vai utilizar nada, é preciso, né. A comunicação do CIVAN é apenas a transmissão de dados, né, que fica na estação científica. Ele é apenas, é uma comunicação via satélite e a função é apenas transmitir esses dados, né. E já existe em algum outro lugar do país algo parecido? Pois é, existe boas iniciativas, né, algumas, a própria UFRA aqui já está fazendo a UFRA. Algo parecido, é? Sim, usando essa mesma tecnologia, só que de menor alcance, né, que já está sendo utilizado, por exemplo, para monitoramento agrícola. A gente está com a imagem no ponto, as imagens que você trouxe para, acho que aí é mostrando como é que funciona. Isso, esse é o equipamento aberto, né, tem o ZigBee, que é o equipamento ali vermelho, em verde são as baterias, abaixo são os circuitos, os controladores. Vou passar mais um aí. Essa é a nossa, é o nosso equipamento meteorológico, que fica lá na torre, esse é o professor Lola, lá do, da UFRA, que periodicamente ele tem que capturar esses dados. Essa é a nossa estação científica e ali é a nossa antena de comunicação via satélite. É só aí que há conectividade de fato. Aí a nossa estação científica, né, ali, aquele pontinho ali, aquela pequena clareira, é a nossa entrada lá de Cachuanã. E aí também... É, a embarcação... De barco para chegar lá. Exatamente. Daqui temos que ir para breves, né, 12 horas de barco, e de breve são mais 8 horas de barco para a floresta adentro. Essa é a nossa torre aí, se eu não me engano, é a segunda torre de 40 metros. E aí vocês vão... Aí o equipamento... Esse é o equipamento preso. Não tem problema de um macaco pegar esse negócio. E sair correndo. Esse é um ponto que nós pensamos também, em conta de disponibilidade. Esse equipamento, ele tem uma inteligência, diz o seguinte, eles vão ficar vários, né, tá aí os pontos que a gente tá planejando. É isso que eu ia perguntar, são quantos... É, ao todo, a gente tá prevendo 3, 6, 7, de 8 a 10 equipamentos, né, sendo que se um equipamento desse cair, por exemplo, se for um pouco de um macaco ou algum incidente que venha ocorrer na floresta, né, os outros vão assumir, né, os outros têm uma alta disponibilidade e automaticamente eles já estão programados para poder assumir a comunicação dos demais, né. Vamos ver o que o telespectador quer saber também, Marcos. O Antônio Santos quer saber se, assim como os satélites, os ventos e... Nos satélites, né, os ventos e as chuvas podem interferir nesse tipo de comunicação e também quais os custos para desenvolver o projeto como esse. Não é só o macaco que preocupa. É, é verdade. Não, o... Tem chuva, tem... Exatamente. O... A gente tá planejando a questão da proteção hermética aqui, né, pra justamente... A gente tá prevendo a questão de chuvas, né, a questão da umidade também, que é um outro problema sério. Tem que estar bastante isolado aqui. A gente tá prevendo essa situação para que ele possa resistir a esses incidentes dentro da floresta, né. É barato porque, comparado a qualquer outra tecnologia de conectividade, se você fosse colocar uma antena ou mesmo usar uma conexão via satélite, o custo seria no mínimo 10 vezes mais. O equipamento desse aqui, né, custa em média menos de... De 100 reais, né, cada módulo desse aqui, né, comparado. Que é produzido por vocês, né? Não, na verdade é uma tecnologia que a gente adquire, né, por partes. Ah, se aí depois vocês fazem a montagem. Nós montamos ela. Vocês montam lá no Guild, né? Lá no Guild, lá no Guild. É um padrão aberto, ou seja, a gente não precisa pagar royalty a ninguém, né, ele é um padrão aberto que a gente pode estar utilizando ela para fins de pesquisa e outros aí de conectividade. E aí vocês, a estimativa é que o projeto que sejam todos instalados quando? Em dezembro desse ano. Em dezembro desse ano. Em dezembro será funcionando? Exatamente. Aí a gente vai poder... A ideia é que a gente leve a conectividade até as torres e que a gente possa ter um monitoramento, uma transmissão de dados em tempo real. Para a alegria do professor Lula, que agora não vai mais ter que ir para a mata, né? Pois é. Arriscar a vida no meio das onças. Isso foi um trabalho coordenado com você, com mais um dos pesquisadores do Guild, é isso? Sim, é importante ressaltar aí que uma das coordenadoras da Estação Científica é a doutora Graça Ferraz, ela inclusive é uma das coordenadoras desse projeto, que nos deu apoio bastante. Aí teve um dos nossos alunos de bolsistas, né? De Iniciação Científica, é o Jorge Rosivan. Que também participou. Exatamente, que é o nosso, ativamente, né? Que é um dos nossos bolsistas, que participou desse projeto. E você coordenando, né? Exatamente. Bacana. Marcos, parabéns, viu? Um sucesso para vocês nesse projeto. Dezembro, então, estará tudo ok. Com certeza. Com certeza. Alguma coisa a mais que você queria dizer, que a gente não perguntou, que falta um agradecimento, alguma coisa? É, o agradecimento aí ao CNPq, né? Pela oportunidade da bolsa e dos recursos do projeto, ao próprio Museu Milho Guild, né? E também ao próprio Sesupa, né? Que são alunos do Sesupa também. E também estão dentro desse projeto, participando, né? Bacana. Te agradeço muito por você ter vindo conversar com a gente. Agradeço. Tá bom? Você continua com a gente nesse bloco, que eu vou direto.